Música Premiere Shop Tour aqui na Gramado, uma loja, olha, recheada de produtos pra você que está querendo aí decorar a sua casa gastando pouco. Aqui você vai encontrar facilidade de pagamento, vai encontrar muita opção, né Rosa? Verdade. Olha, só pra você ver aí no seu vídeo, tem dormitório, sala de jantar, tem sofás, poltronas, racks, enfim, tudo que você precisa pra decorar a sua casa, gastando pouquinho, aqui tem. E ainda antes de gravar, eu cheguei aqui, bati um papo com a Rosa, com o proprietário, o que é que ele fez? Qualquer produto da loja, você vai poder levar e pagar em quatro vezes sem entrada. Tá moleza demais, né? Muita moleza. Vamos falar a verdade, tá moleza, e moleza maior ainda. E está nesses conjuntos de estofados, dois e três lugares, são conjuntos em corino, várias opções de cores pra você escolher. Tem corino tradicional, tem um corino agora que inclusive é lançamento, que é o corino lavado, que é justamente este verde aí que você está vendo, que fica assim um acabamento diferente, dá um ite todo especial na casa. Muito bonito. Quanto tá custando o Rosa Ox? Sete pagamentos iguais de R$ 89,00. Sete parcelas de R$ 89,00, qualquer um desses conjuntos de estofados. Agora, se você não tiver o dinheirinho pra entrada, sem problema, vem, conversa, o pessoal é maleável, eles querem o mais é vender. E se você está querendo comprar, com certeza aqui você vai fazer bons negócios. O pessoal da Gramado vai ficar com promoção até domingo, dia 26. Eles atendem de segunda a sexta, das 9h30 da manhã até as 9h da noite. No sábado, das 9h30 da manhã até as 6h da tarde. E no domingão, das 10h da manhã até as 6h da tarde. Eles ficam aqui na rua Teodoro Sampaio, 1424 A. E nesta mesma rua, na Teodoro Sampaio, tem mais 4 lojas, todas elas fechadas de ofertas, com as mesmas promoções. E tem ainda no Shopping Interlar. Fala o telefone pra nós. 813-0513. Gramado, uma excelente opção pra você que quer comprar bem, gastando pouco. E aí E aí E aí